O Porto de Bombeiros compareceu aqui na BR-116, próxima ponte de Itamuri, onde ocorreu aqui um capotamento de um veículo autobotor. No local constatamos aí o carro caído aqui na via vicinal, as margens da rodovia, carro bastante destruído aí pelo acidente. O condutor, única vítima do acidente, se encontrava perambulando pelo local, consciente e orientado. Teve aí escoriações de marcas de cinto e leves dores aí na cervical, não havendo aí necessidade de condução ao Hospital São Paulo. Fomos apoiados aqui pela USB do SAMU de Muriaé e agora estamos aqui com a Polícia Rodoviária Federal registrando a ocorrência. Nada de grave aconteceu então sem necessidade de condução aí do motorista.